Fala meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem? Galera, eu estou aqui com um novo vídeo, eu sei que eu demorei, estou fazendo alguns testes de áudio que eu tenho tanto equipamento de áudio, mas eu nunca testei então vocês vão olhando aí e vão me falando como é que estão a gravação, tá bom pessoal? Hoje eu estou gravando com zoom, sem nada, sem lapela, vamos ver aqui como é que é se dá para fazer um áudio ficar legal, então vamos lá, vocês comentam aí por favor Galera, eu vou hoje responder uma pergunta que me fez aqui no Youtube de vez em quando tem umas perguntas que me traz, assim, me faz pensar e vocês tem umas ideias interessantes e às vezes vale a pena comentar o que vocês falam ali, tá? E outras vezes não, a maioria das vezes os comentários são super interessantes e hoje eu queria fazer, falar sobre um comentário que fez no meu canal e eu gostaria de dar uma opinião minha aí sobre isso O cara me perguntou o seguinte, eu vou falar o cara porque eu não falo o nome porque às vezes a pessoa pode ficar com raiva, né? Então eu falo a pessoa X, né? A pessoa X me perguntou o seguinte CP, qual que é a sua meta de vida? Beleza, é uma ótima pergunta e eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, tá? Eu queria falar a minha opinião eu queria saber também qual que é a meta de vida sua o que vocês planejam, qual o seu sonho? Fazer um curso superior, é sei lá, ser um grande músico ou ser, sei lá, um grande profissional é falar vários idiomas, viajar muito qual que é o seu sonho, afinal de contas? Então, essa pergunta me fez refletir essa semana e eu acho que eu tenho meio que uma resposta assim é... cravada, né? Que isso aí eu quero fazer de qualquer jeito e eu tô investindo muito nisso, tá? E eu vou falar pra vocês Bom, a minha meta de vida eu sempre tive na minha cabeça que é obedecer a Deus, tá? O que Deus tem pra mim é o melhor, tá? Não é porque eu sou evangélico, não eu sempre tive esse pensamento desde a igreja católica, né? Eu sempre entendi que Deus tem um propósito pra sua vida que Ele é fundamental Então, minha meta é seguir o propósito de Deus Mas, em segunda meta em segundo plano o meu objetivo de vida, galera que não vai contra o primeiro, tá? Pelo contrário, né? Deus nos pede pra fazer isso também o meu objetivo de vida Pasmo em vocês É envelhecer saudável, tá? Então, essa é a minha principal meta de vida depois de, claro, obedecer o que Deus tá mandando pra eu fazer A segunda grande meta é envelhecer saudável, tá? Então, é ter saúde na velhice, tá? Então, hoje eu quero falar com você sobre isso Como que você consegue envelhecer saudável, né? Isso tem que ser uma meta na sua vida, tá, pessoal? Então, eu vou falar algumas coisas aqui Algumas coisas que eu tenho feito Tem me ajudado muito Melhorou muito minha qualidade de vida E eu vou comentar pra vocês Antes de mais nada Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se vai ser aqui Pode ser aqui, né? Uma fotinha Umas fotinhas interessantes que eu vi na internet Espero que não dê problemas direitos autorais Porque eu tenho o maior medo de pôr foto dos outros E dar problemas diretorais Mas espero que esses caras não façam nada, não, tá bom? Então, vamos lá Eu tenho algumas fotos aqui na internet Pra começar essa aqui Que legal, pessoal Esse senhor aqui, ó Eu não posso comentar o nome dele Mas ele tem 72 anos, tá? Está muito bem em saúde Eu vi uma entrevista dele, tá? Recentemente Ele falando que não toma remédio Não toma medicação Ele não vai ao médico Ele tem pressão normal Ele tem alimentação super balanceada Vai na academia E ele está aí com seus 72 anos Sem pressão alta Sem remédio E sem dor Isso aí que é fundamental Sem sentir dor Sem doença, tá? Então aí você pergunta Como é que ele conseguiu? Basicamente duas coisas Alimentação e academia, tá? Praticando esporte Tudo É isso aí que faz a pessoa Envelhecer sem dor, tá? Eu, galera Eu tenho passado Nos últimos 20 anos da minha vida Cuidando de gente doente Tá? Cuidei do meu pai Estou cuidando da minha mãe agora É tio É da minha esposa É mãe da minha esposa Então aquela galera Cheia de doença, né? E a gente percebe Que as pessoas Elas não tomam cuidado Com a própria vida Com a própria saúde, tá? Pessoal E algumas coisas são veneno, né? E eu tenho descoberto isso Uma delas é o açúcar, tá? Eu tenho tentado tirar o açúcar da minha vida Meu Deus Mas como é difícil Apaixonado com coca Com refrigerante Apaixonado com doce Mas é um desafio Que eu tenho levado à frente, pessoal Tomar suco sem doce Suco saudável Suco de fruta, né? E investindo em outras coisas Que não é tão gostoso Assim, por exemplo Linhaça dourada A gixia, né? Que também é muito boa Nós temos a granola Nós temos um monte de alimentos Super saudável Como frutas Então eu tenho investido muito nisso Tá, pessoal? Porque a minha meta de vida É envelhecer saudável Sem doenças do coração Sem doenças dos rins Sem doenças aí De diversos tipos de pele De olho, tá? Então é muito importante Você investir na sua saúde Largar muitos carboidratos Investir em frutas Legumes, tá? Coisas importantes Como cenoura Beterraba Daqui a pouco eu vou lhe comprar Cenoura Beterraba Então é muito importante Então minha meta Número 1 É envelhecer saudável Né? Sem sentir dor E sem, né? Tomar medicamento Deixa eu mostrar mais algumas fotinhas Que eu acho muito interessante E é isso aqui Que é a minha meta de vida, né? Então vamos lá É... Olha que legal 63 anos Bombadão aí, ó 72 Eu já tinha mostrado pra vocês 74 anos 66 anos Vamos ver mais fotos aqui Ó, que legal O senhorzinho aqui Já tá com 105 anos Tá lá praticando exercício É claro Na quantidade Que ele consegue fazer Mas tá lá Magrinho Super saudável 105 anos Né? Mais uma foto aqui Esse aqui é do outro Caminho nosso lá Olha o corpo do cara Abdômen definido Né? Fundamental isso aqui Pra saúde Tá, pessoal? E a última é do nosso querido Arnold Schwarzenegger Essa foto que rodou O mundo todo Muita gente falando assim Mas ele tá velho Meu amigo Olha o cara Como é que tá velho Ele tá velho Bombado Tudo chuta Abdômen Sarado, né? Perfeito É isso aqui Que eu quero pra minha vida, pessoal Eu não quero ter braço grande Nem perna grande Nada disso Eu quero envelhecer saudável Né? O que que é envelhecer saudável? Envelhecer saudável É você envelhecer Sem ficar com doenças Sem medicamentos Né? Envelhecer saudável É ter sua pressão controlada CP Como é que é possível fazer isso? Então Pra isso Eu vou ensinar pra vocês Uma série no canal De como envelhecer saudável Tá, pessoal? O objetivo desse vídeo É isso É Eu vou mostrar uma série De alimentos Que você deve comer E uma série de alimentos Que você deve evitar Pra poder envelhecer saudável Aí muita gente Vai chegar no meu vídeo Ah, CP Mas aí eu não vou aproveitar a vida Aí eu te pergunto O que que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida pra você É tomar dois litros de refrigerante Todo dia Um litro de refrigerante, pessoal Tem mais de Trezentos gramas de açúcar refinada É muito açúcar Né? Então o açúcar É um vilão Eu já tô preparando um vídeo aí Sobre o açúcar Vocês vão ficar espantados Como que o açúcar É um vilão, tá? Ele é um vilão Das pessoas E da vida E da saúde Então você tem que largar o açúcar É fácil? Não Não existe nada Que é bom Que é fácil Tudo que é bom É difícil Mas aí você acostuma, tá? Eu tenho duas semanas Já que eu tô tomando Suco sem açúcar Tá? Suco de frutas E ponho um pouquinho ali De linhaça Pra repor a fibra Que eu bati E tem sido difícil Porque eu sou muito apaixonado Com doce Não vou negar pra vocês Amo Coca-Cola Mas eu tenho tentado Levar a vida Da melhor forma possível Eu não tô te dizendo Que você tem que tirar tudo Porque é muito difícil Você fazer isso, tá? O ideal é tirar tudo Tirar açúcar Tirar tudo Comer frutas E não Até mesmo carne, pessoal Só pra vocês terem ideia Existem frangos Com Com Fertilizantes Frangos Que são cheios De produtos tóxicos Nós temos peixes Com conservante Nós temos até carne Com problema Então O ideal é até mesmo Comer Vegetariano Mas se você for Entrar nessa nóia também Você vai ficar louco Porque não tem como evitar Até as próprias frutas Hoje são contaminadas Aí você fala Ah, você falou Eu vou plantar No meu próprio quintal Não adianta A terra tá contaminada Então Você tem que fazer O melhor Que você puder Pra que sua saúde Fique qualidade É impossível Tirar todos Os agentes tóxicos Da sua vida É impossível Porque tudo Tá contaminado Mas você pode Melhorar muito A sua qualidade de vida Então A minha meta Responder Não inscrito Em primeiro lugar Obedecer a Deus Em segundo lugar Não precisa ter braço Forte Eu não ligo com isso Eu ligo Ter saúde Ter saúde Não tomar nenhum medicamento Ter a pressão controlada Sabe Ter a dosagem De colesterol controlada Como é que você consegue isso Tendo saúde Como que você evita doenças do rins Como problemas com hemodiálise Alimentação saudável Simples assim pessoal É fácil? Não Mas você consegue Se você ter força de vontade Ocupando sua mente Com sabedoria E você consegue Chegar lá Tá bom? Meta número 1 do CP Né? Depois de obedecer a Deus A meta número 1 É viver saudado Ter uma alimentação balanceada Fazer academia E estamos aí Agora eu vou começar A praticar esporte Tô já negociando Uma petequinha Pra jogar Apaixonado com peteca E vou estar Jogando peteca E também De repente eu trago Então os vídeos Pra vocês Com a galera Que eu vou começar a jogar E é isso aí galera Envelhecer saudável É fundamental Eu queria agradecer Você que assistiu o vídeo Se você gostou Deixa aquele like aí Pra nos ajudar Fique com Deus E fui!